Vamos lá, vamos dar continuidade à aula, né? Estamos novamente, como mencionamos, estávamos em Educação Física, agora estamos aqui em Geografia. É isso aí, né? Mudamos só de estúdios, né? E aí estamos aqui para mais uma aula, né? Dando uma continuação de um tema, né? Que é a última parte do... Qual que é o tema? A degradação do solo pela ação antrópica, parte 3. A habilidade da aula de hoje, EF06G28. Relacionar o processo de degradação do solo com desmatamento, queimadas, desertificação, uso de agrotóxicos, escassez hídrica, entre outros, e discutir ações para preservação e conservação do solo em diferentes lugares. Unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida. Objeto de conhecimento, biodiversidade e ciclo hidrológico. Os professores aqui tudo desejando bom dia. E muitos estão nos acompanhando desde a educação física. Que bom, isso aí. E aí, acompanhando mais um vídeo do IBGE Explica, nós vamos ver o DS12 falando sobre consumo e produção responsáveis. É rapidinho, daqui a pouco nós voltamos. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje é a vez do objetivo número 12. O objetivo 12 é consumo e produção responsáveis. Deve-se buscar até 2030 assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Esses padrões hoje são definitivamente insustentáveis. Para se ter uma ideia, cerca de um terço de toda a comida produzida para consumo humano no mundo, o que equivale a aproximadamente 1,3 bilhão de toneladas, é desperdiçada. Seria algo equivalente ao peso de 18 bilhões e 570 milhões de pessoas de 70 quilos, ou cerca de duas vezes e meia a população mundial. Aproximadamente 70% da água doce consumida no mundo é utilizada no processo de irrigação, em que pese a enorme importância da agricultura na alimentação mundial, essa taxa de eficiência precisa ser melhorada. Afinal, mantendo as práticas de produção e consumo atuais, estimativas apontam que, se a população chegar a 9,6 bilhões de pessoas em 2050, seria preciso o equivalente a três planetas Terra para fornecer os recursos naturais necessários. Partiu Marte? Brincadeiras à parte, esse cenário apenas demonstra a importância do Objetivo 12. Mas para atingi-lo, é preciso adotar padrões de produção e consumo mais sustentáveis. Isso envolve alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais, reduzir o desperdício de alimentos e as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e demais resíduos, a fim de minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso, incentivar as empresas a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios, promover práticas de compras públicas sustentáveis, garantir que as pessoas em todos os lugares tenham informação relevante, além de muitas outras ações. É preciso mudar. Não faz sentido haver, segundo os últimos dados da FAO, aproximadamente 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. Ou saber que, se apenas um quarto de toda a comida desperdiçada pudesse ser salva, ela poderia alimentar 870 milhões de pessoas. Ou ainda, que se as pessoas em todo o mundo simplesmente trocassem suas lâmpadas para lâmpadas eficientes em energia, o mundo economizaria 120 bilhões de dólares todo ano. Então, vamos embora, que há muito o que fazer. Não deixe de conferir os outros 16 objetivos no nosso canal. Ah, não esquece de curtir e compartilhar. Isso vai nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! É isso aí. Então, quando a gente fala de consumo e produção responsáveis, é porque, na realidade, nós produzimos cada vez mais, mas, ao mesmo tempo, desperdiçamos cada vez mais. Então, quando falamos de sustentabilidade, nós temos que fazer esse processo melhorar, principalmente quando falamos aí do consumo e do desperdício. Mas não é só alimentos que nós desperdiçamos. O solo também, ele é desperdiçado. Então, a gente vai ver aí na próxima tela. Então, acompanha aí. Planeta perde 24 bilhões de toneladas de solo fértil todos os anos. Até 2045, cerca de 135 milhões de pessoas poderão ser deslocadas como resultado da desertificação. O fenômeno causa mais mortes e desloca mais pessoas do que qualquer outro desastre natural. Causas. A desertificação é causada principalmente por atividades humanas e variações climáticas. pobreza, instabilidade política, desmatamento, pastoreio excessivo e más práticas de irrigação podem prejudicar a produtividade. Então, a gente observa aí que não é só a questão aí do desperdício de alimentos. Cada vez mais, vamos ter menos solos férteis para estar produzindo esse próprio produto que nós consumimos aí, principalmente, não só da agricultura. A gente, quando fala desse desperdício de solos, a gente inclui outros fatores, mas principalmente a agricultura e a pecuária. E é triste ver isso aí, porque nem todo o território, em muitos países no mundo, tem poucos territórios férteis para produzir. E acaba dependendo da importação de alimentos. Lembrando que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas os países não têm esse privilégio, então eles estão obrigados a importar produtos alimentícios para sustentar aí a sua população. Então, quando a gente vê esses dados, tanto o desperdício de alimentos e vê tanta gente passando fome, não só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo, e também a relação de acabar com o solo fértil, a coisa aí é preocupante. Você sabe que minha cunhada já está sofrendo com isso. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, ela comprou uma fazenda de palmito e plantava e vendia. O solo está ficando infértil. Cada vez menos ela está conseguindo colher aquilo que ela está plantando, pois o solo de toda a região, a região ali do Ariri, está ficando infértil. Que interessante. Então, precisa mesmo, a gente precisa tratar do solo, e tem como você, mesmo com produções que acabam sugando muitos nutrientes na terra, mas hoje nós temos altas tecnologias que podem reduzir a compactação que nós temos do solo em relação à agropecuária, como acontece, o Embrapa mesmo aqui no Brasil faz diversas pesquisas. Então, tem como até reduzir a dimensão do tamanho da produção agrícola e aumentar a produção através da tecnologia. Vamos lá para o próximo slide, que nós vamos ver solos e águas em risco, porque não é só o solo que está em risco, a água também. O uso da terra. A América Latina e o Caribe têm as maiores reservas de terras cultiváveis no mundo. Cerca de 47% da região ainda estão cobertos de florestas, mas esse número diminui rapidamente por conta da expansão das terras agrícolas. Ao longo dos últimos 50 anos, entre 1961 e 2011, a área agrícola na região aumentou significativamente, de 561 milhões para 741 milhões de hectares. A maior expansão ocorreu na América do Sul, que foi de 441 para 607 milhões de hectares. Mas esse aumento de produção trouxe também a degradação do solo e das águas, a redução da biodiversidade e o desmatamento, seguindo uma lógica de mercado que ameaça não só a qualidade e a disponibilidade dos recursos naturais, mas também os meios de subsistência dos mais vulneráveis. É o que a gente acaba percebendo, principalmente quando nós temos algumas crises, não só crises econômicas, mas como aconteceu, por exemplo, com a pandemia, que aí o reflexo acaba indo para a sociedade, com o aumento dos alimentos, a escassez de alimentos em algumas regiões, o próprio solo se infertilizando prejudica os lençóis freáticos, porque você acaba tirando a vegetação e, logicamente, essa água não chega em áreas subterrâneas, principalmente quando você troca a terra por asfalto, por concreto, aí se complica mais ainda. Por isso que tem essa relação entre o solo e a água. E, logicamente, você utilizando também a má utilização do solo, principalmente com a utilização de fertilizantes e agrotóxicos, a tendência é que, quando a água vai penetrar no solo e vai para os lençóis freáticos, ela já vai contaminada com produtos químicos e, logicamente, vai afetar as pessoas que utilizam essas águas desses lençóis freáticos. Então, é uma roda aí que vai girando e aí acaba tendo problemas aí para toda a população dessas regiões. Está certo? Nós vamos ver aí um slide que mostra o mapa do uso da terra como áreas cultivadas. Isso aí é um mapa do IBGE de 2015. Então, nós temos, como falou aí no texto, a América Latina tem aí bastante áreas cultivadas e solos férteis, quase metade do seu território. Então, a gente observa que está lá entre 5% a 25% os países que têm áreas cultivadas com agricultura. E muitas dessas regiões aí utilizam áreas irrigadas artificialmente, principalmente aqui no Brasil, naquela região entre o centro-oeste, o sudeste e o sul. Mas a gente observa, por exemplo, na África, muitos países em amarelo, principalmente no norte, porque lá está localizado o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara, que aparece aí com menos de 5% das áreas cultivadas. Então, esses países que têm menos de 5%, eles dependem de outros países e acabam importando alimentos para a sua população. Isso gera um custo elevadíssimo aí para os países e acaba, logicamente, gerando custos também para a população. Quer falar alguma coisa aí, Júlio? Não, estamos... a professora Claudete está falando que está sem imagem e sem voz. Professora Claudete, eu estou aqui também com a senhora no chat e percebi que... não, está ok, está tudo certinho. É só sair, entrar... É, sai, volta, que vai dar tudo certo e os professores estão quietinhos. Tranquilos, prestando atenção, né? Isso é bom. Uso da terra contra a questão da pastagem. Tem que lembrar que usamos a terra para diversas situações, né? Então, vamos ver aí a questão também da pastagem. Na pastagem também, né? A região aí da América Latina aí está num perfil aí de 10 até, né? Podendo chegar aí como Uruguai, por exemplo, mais de 70% do uso da terra em pastagens. Uruguai é bem conhecido aí, né? Como um dos maiores produtores de carne bovina, principalmente do planeta, né? Então, partes aí bem escuras aí, né? Vai lá de 50% a 70% do uso da terra em pastagens, né? O Brasil está aí entre 10% a 30%, também é um dos maiores produtores, né? Mas no caso, o Brasil é um dos maiores produtores aí, né? De criação de gado bovino, principalmente, né? Diferente do Uruguai, que ele, além de... ele não tem a maior criação, mas ele é um dos maiores exportadores de carne, né? O Brasil também é um dos maiores, né? Mas não tem essa dependência econômica como se tem o Uruguai nessa exportação de carne bovina, né? E a gente vai voltar lá no mapa e vai ver, por exemplo, o continente africano também na questão de pastagens. Tem alguns países que tem menos de terras, menos de 10% de pastagens aí, né? Que a gente chama de pastagens permanentes, né? Que é aquele uso da terra só para a criação de gado, né? Não importa aí o animal, pode ser tanto o gado bovino como o gado caprino, né? E outros tipos aí de criação de animais. Quando a gente fala criação de gado, são criação de animais. Certo, Ju? Sim, para a nossa alimentação. Vamos lá para quem não é vegetariano. Para quem é vegetariano, vegano. É, então aí não, aí não. Aí não, mas para a nossa, eu falei. Ah, para a nossa. Aí eu estou lembrando já, eu já estou com a cabeça no final de semana. Ah, então tá bom, isso aí, ó. Vamos lá para uma atividade? Vamos lá. Qual é a importância da preservação do solo? Falamos assim, o professor Antônio deu várias dicas, dá para colocar mensagens bem bonitinhas, nome da escola, nome aí do nosso querido estudante, em dois minutos? Dois minutos. Então a gente já volta. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A professora Osana está na mesma vibe que eu Já está pensando na alimentação É, alimentação não é importante, né? Para termos nossa alimentação Mas ela também falou que sem solo fértil Nada feito E a professora Luciene Ressaltou a questão Do manejo adequado Rotações de culturas Professor Ricardo O solo preservado se manter fértil Possibilitando plantas mais saudáveis Perfeito, é isso aí, tá certo Então a importância do solo é isso Para o alimento Tem que usar através de rotação de culturas E de outros manejos do solo Que são coisas que as próprias comunidades indígenas Utilizam até hoje Rotação de culturas E várias situações para manter o solo fértil E a água também, né? O que a gente vai ver aí na próxima tela Solos e águas A questão aí do uso do solo Os solos e águas em risco O uso da água Então o manejo do solo pode impactar significativamente A quantidade e a qualidade da água disponível Em uma bacia hidrográfica As alterações no equilíbrio hidrológico São frutos do desmatamento Das mudanças no uso do solo E da cobertura vegetal Da exploração excessiva dos aquíferos E da drenagem dos corpos d'água naturais Nas últimas três décadas A extração de água foi duplicada Aqui na América Latina Em um ritmo bem acima da média mundial Nessa região, a agricultura E em particular a agricultura irrigada Usa mais água Respondendo por 70% Da extração desse recurso Seguida de 20% de uso doméstico E 10% usados pelo setor industrial Então vale a pena mencionar aqui Que o solo é um excelente reservatório de água O que confirma a importância Do manejo integral do solo e da água Então vejam o quanto o solo Sendo preservado Ele é importante Principalmente também para a água E também temos Uma situação aqui no Brasil De conservação Que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação O SNUC Através da Lei 9.985-2000 É o conjunto de unidades de conservação De unidades federais, estaduais e municipais Tem 12 categorias Cujos objetivos específicos Se diferenciam contra a forma de proteção E usos permitidos Aquelas que precisam de maiores cuidados Pela sua fragilidade e particularidades E aquelas que podem ser utilizadas De forma sustentável E conservadas ao mesmo tempo E é isso que é interessante retratar Então são unidades de conservação Que tem suas características Algumas não podem ser mexidas Elas têm que ser preservadas Da maneira que estão Até pelo seu desgaste Mas tem outras que podem ser utilizadas Até para sustento Para vendas Dependendo logicamente Da sustentabilidade E também para manuseio de pesquisas E aí eu fiz um gráfico Para vocês verem As unidades de conservação E as suas unidades Então nós temos A unidade de proteção integral Que é a estação ecológica A reserva biológica Parque nacional Monumento natural Refúgio da vida silvestre E tem o do uso sustentável Que é a área de proteção ambiental Floresta nacional Áreas de relevante interesse ecológico A reserva extrativista Reserva da fauna Do desenvolvimento sustentável E reserva particular Do patrimônio natural Então vejam quantas São aí as características Das unidades de conservação E quando vocês fazem Podem fazer uma pesquisa Vão ver as características De cada uma E como elas podem ser Utilizadas Tá certo pessoal? Para finalizar a aula A gente vai ver um vídeo Que é um vídeo animação Da Embrapa Que mostra a evolução Da agricultura Aqui no Brasil Nos últimos 50 anos Daqui a pouco a gente volta 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 E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto